Música Bom dia, gente Segunda Eu não tô nem conseguindo segurar o celular Sabe aquele dia que faz 5 minutos que você acordou E tipo, você já acha que não devia ter saído da cama Pois é, já tá assim Uhum Meu Deus, gente Fiquei tão entretida com as coisas Que nem filmei pra vocês Mas enfim, o que aconteceu Tive aula, foi um dia não muito bom Mas ok Não muito bom numa questão de aulas Mas tipo, sabe? Sabe pegando as coisinhas que vão dando errado Pegando as coisinhas que vão dando errado e tal Mas enfim Depois da aula eu fui com as minhas amigas tomar café na Baking Ou Bakken Eu não sei como é que fala Porque eu já escutei dos dois jeitos E eu fiquei muito feliz que lá tem opções low carb Então tipo, eu não precisei sair da minha alimentação e tal Então eu fiquei muito feliz E a gente ficou até agora Já são 7h30 da noite Fazendo um resumo pra um congresso Que é uma parte do nosso TCC Então eu vou ficar a Carol e a Guta Que vocês já conhecem Famosas aqui no canal E agora eu vou me arrumar E vou pro pole Que saudades Criço todo pole Já faz duas semanas que não tem aula Quer dizer, que uma semana eu viajei E na outra semana não teve Que era férias E agora finalmente eu vou voltar E tô ansiosa Ai, eu amo Bom dia, gente Bom, não sei não Nem 8 horas da manhã de terça-feira E eu já fui trollada por mim mesma É exatamente Bom, você tá vendo que eu tô em casa, né Que eu tô arrumada E são nem 8 horas da manhã O que aconteceu? Eu tô tentando não mexer no meu celular Logo que eu acordo, sabe Tipo, ali entre 6 e pouco 7 horas Daí é beleza, né Tipo, tentando fazer isso Uma questão assim Tipo, de me desligar um pouco De, sei lá Abrir aquelas coisas assim Ah, não vou mexer mais No meu celular de manhã E tal Eles avisaram no WhatsApp Que não tinha aula E o ser humano não viu E foi Ah, ainda bem que eu não fui a única Tipo, avisaram Eu tava saindo de casa O horário que avisaram Então, tipo Daria tempo De eu não ter ido Entendeu Mas Tipo Eu fui E não tinha aula Então, tipo Eu só entrei com o carro Assim E saí Nem estacionei Nem nada E ainda não era a única Mas enfim Tipo, eu não precisava ter saído da minha casa Não precisava ter saído da minha cama É Fui trollada por mim mesma Nunca Gente, é sério Eu vou Não Eu vou mexer no celular de manhã Pelo menos olhar o WhatsApp, né Não custa Meu Deus, gente Eu tô saindo, ó Sacoleira No estilo Sacoleira É Porque eu quero tentar treinar Entre o fim da aula e a doutoria Se dar tempo Porque semana passada Terminou muito antes E eu fiquei fazendo nada Então, isso eu não quero tentar treinar E também porque à noite Eu vou tentar comprar o presente dos pais Do meu pai Com a minha mãe Então Tem muita coisa pra fazer Bom, gente Já são nove da noite Eu treinei Eu fui professoria Fiz tudo E agora eu vou estudar Eu tenho uma matéria Que é a Nefro Que o professor Disponibiliza as aulas dele em vídeo Então, eu divido a aula E a gente assiste antes da aula Então, no caso Eu tenho aula de Nefro quinta E aí eu vou assistir a aula Agora Pra estudar já e tal E Cansada, mas Cansada fisicamente Porque treinei Foi muito bom Tô rosinha Como vocês me conhecem Rosinha Outra coisa Que eu quero avisar vocês Tá rolando sorteio De dois livros Do MedCell Lá no meu Instagram Então, se você não me segue Vai lá no meu Instagram Eu participo desse sorteio É um sorteio Pra estudante de medicina Então, você precisa ser estudante de medicina Pra participar Mas são dois livros Um é de ginecologia E o outro é de obstetrícia Pra quem não conhece o MedCell É tipo um cursinho Pra residência E tipo, os livros São muito bons Você pode usar durante todo o curso Pra estudar Pra estudar mesmo Assim, sabe Pras aulas Porque eles são bem completos E são bem didáticos As folhas Não é tipo aquela folha Que borra, sabe É folha normal Assim Tipo, desse meu planner E tem imagens muito boas E tem espaço pra você anotar É muito legal o livro Eu vou mostrar ele Nos meus stories Inclusive, vou deixar nos destaques Enquanto estiver rolando o sorteio É É isso Vão lá no meu Insta Me sigam Participem do sorteio Acho que vale muito a pena Participar desse sorteio Porque os livros são muito bons Eu, inclusive, vou usar eles Pra estudar Pra ginecologia Que é Que eu tô tendo esse semestre E era esse recadinho Que eu queria dar pra vocês Agora vamos estudar Adivinha que já tá atrasada Yeeey É, pois é, tô atrasada Porque eu decidi que dava tempo De ficar, tipo Uns 10, 15 minutos a mais na câmera O que não dá tempo pra Julia Tem que acordar pra vida Ai, coloquei uma roupa Eu acho que tá meio estranha Mas não dava tempo de trocar Então eu vou com ela mesmo E daí eu tenho aula Tenho psicóloga Tenho unha Aí Depois eu conto o resto pra vocês Porque se eu contar tudo agora Eu não apareço mais Então eu e a Vi Estamos aqui descabeladas No hospital A gente veio mais cedo Pra tutoria No caso a gente não A gente veio Tutoria 4,5 A gente veio 1,5 Tentar assistir cirurgia A gente conseguiu assistir duas Foi muito legal Foi muito, muito legal A Vitória arrasou Fez pontinhos e tudo E agora a gente tem Pro tutoria na UTI E é isso Estamos muito felizes Bem felizes mesmo Aqui com a Carol Nossos almoços Maravilhosos Né? Fitness, né amiga? É Então gente Acabei de chegar do almoço Com a Carol A gente já voltou direto Pra faculdade Eu almocei por aqui No centro hoje A nossa aula vai só Até as 3 horas Que depois Teria uma reunião Do teste do progresso E tal Mas a gente vai ficar Aqui no centro Fazendo um trabalho Que a gente tem pra fazer A gente falou Ai Não vai dar Vou fazer o trabalho E depois eu tenho pilates Meus pais não estão Meus pais Foram pro congresso Então eu estou Só com a vovó Que a minha vovó Mora comigo Pra quem não sabe E Até foi por isso Que eu almocei fora Porque meus pais não estão em casa Amanhã também vou almoçar fora E agora tem ódio De manhã teve cardio E a sala ainda está vazia Porque tipo agora aqui é uma hora Começa só uma e meia E a gente vai sair da sala Porque está meio frio aqui E lá fora está mais gostoso A gente vai ficar solzinho Aproveitar o solzinho de inverno Cara eu fui no banheiro Estou aqui esperando ela Pra gente E olha as minhas olheiras Eu estou tipo morta Não sei onde se é Eu estou muito cansada Não sei do que Mas eu estou cansada Gente Ontem estava meio calor Mas tipo não estava calor assim né Estava para usar um casaquinho Aí a Julia esperta resolveu Não hoje eu vou botar Minha roupa de academia por baixo Que a noite você já vai treinar Então eu já fico com a roupa E coloquei só tipo uma regatinha Com esse aqui Quando eu olhei na temperatura Tipo dois segundos antes de sair Está 11 graus 11 11 Eu ia congelar cara Eu ia passar muito frio Vocês não estão entendendo Aí agora eu botei O forro do meu casaco de neve aqui Mais um suéterzinho Aí está super de boa Mas eu ia passar muito frio Muito, 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 muito Muito frio E agora eu estou indo Porque eu estou quase atrasada Quase, quase E hoje tem aula de medicina intensiva E a prof é muito legal E depois tem aula de Cirurgia vascular Que tem trabalho para apresentar É Olá gente Então Estou aqui fazendo minha tarefa de espanhol Cara tipo Eu reclamo de fazer tarefa Tenho preguiço de ir para aula Mas eu amo demais Sério Eu Uma coisa que eu Descobri com o tempo É O quão incrível é a comunicação Sabe Não só aqui com vocês A comunicação virtual E tudo mais Mas Quando eu viajo Eu Percebi que Saber outras línguas Expande muito as minhas possibilidades De comunicação De conhecer pessoas novas De ouvir coisas novas De ouvir coisas diferentes De conversar com pessoas Que talvez eu não conseguisse conversar Se eu não soubesse falar outras línguas E Isso me motiva demais Sabe A estudar e aprender Outras línguas Outras culturas Porque enriquece muito Sabe Tipo Abre a mente É uma coisa incrível Eu acho que se comunicar É uma das coisas mais maravilhosas Que existe no mundo Sabe E Nossa Tô falando muito sábio Mas de qualquer maneira Eu queria muito falar sobre isso com vocês Assim É Eu descobri que eu amo me comunicar Viajando E conversando com pessoas E E E E falar outras línguas Te traz tantas possibilidades Aumenta tantas possibilidades Sabe Nossa Pessoas que eu jamais poderia conversar Se eu não falasse inglês Ou se eu não falasse espanhol Eu converso E eu aprendo muito Eu descubro muitas coisas Eu Nossa Eu acho sensacional Eu acho incrível Incrível Eu não quero parar de estudar línguas nunca Porque eu quero sempre É Expandir mais e mais e mais As minhas possibilidades de comunicação Com pessoas diferentes Com pessoas É Que tem coisas pra trocar comigo Sabe Eu já conversei com pessoas de vários países em inglês Mas Imagina como seria conversar É Com essas pessoas na língua delas Elas conseguem É Te transmitir muito mais A cultura delas Elas conseguem Te transmitir As coisas de uma maneira completamente diferente Quem fala inglês aí consegue Eu acho que Talvez entender o que eu tô querendo dizer Que quando você Tá falando a sua língua É diferente de você explicar a mesma coisa em outra língua Você não vai usar A sua mesma maneira de se expressar Sabe Então É uma das coisas que eu mais amo aprender Outras línguas É essa coisa do poder da comunicação Sabe Incrível Incrível O pós-treino hoje vai ser na casa da amiguinha Minha amiga vai casar Vai fazer uma jota pra gente Ela casa em dezembro A jota dela vai ser hoje Gutinha está Vindo logo para a casa E resgatar Que vamos juntas Com a amiga E eu tô com medo de passar frio Mas tudo bem E Ó Que diferença Pós-treino hoje vai ser Tops E o treino foi pesado Pesado Oi, Guta Oi Que linda Obrigada Nossa Você também Que filha Vamos olhar no espelho Tchau Tchau